Termina hoje o Festival Nacional de Teatro em Ponta Grossa. Ao longo de uma semana, 300 artistas de 31 grupos de todo o país se apresentaram no FENATA. Já são 52 anos de história. Em Ponta Grossa, teatro e universidade se misturam. No dia 7 de novembro de 1973, começava o primeiro Festival Nacional de Teatro, o FENATA. Na mesma data, a Universidade Estadual de Ponta Grossa era reconhecida oficialmente como instituição pública. E foi no auditório da UEPG que as primeiras edições aconteceram, ainda sob a influência da ditadura militar. Até 1983, todas as peças passavam pela censura. Tinha 17 anos na época, aquela coisa até meio assustada, porque era uma apresentação a portas fechadas, trancada mesmo, com um cartaz atrás, apresentação para a censura. O censor sentava na primeira fila com o texto e ele ia anotando se era fiel ao que estava lá no texto e depois ele fazia essas restrições. Então o FENATA surge justamente nesse período, que era um período difícil mesmo para as artes de forma geral. Em 2006, o FENATA passa a acontecer aqui neste palco. Reformado e com o dobro da capacidade do auditório da Universidade, o Cine Teatro Ópera passa a ser sinônimo de cultura em Ponta Grossa. O evento deixasse de ser um evento interno da Universidade e passasse a ser um evento da cidade e da comunidade. Então a gente buscou parcerias. A partir do momento que ele veio para esses espaços, chamou a atenção também dos grupos da cidade do Fazer Teatral. O FENATA foi responsável por revelar grandes nomes da cultura brasileira, além de trazer nomes consagrados. Alguns dos maiores nomes da história do Teatro Nacional, que é o caso de Bibi Ferreira, Henriette Morinot, Grande Otelo, Ari Fontoura, Valmor Chagas. E todos os anos nós tivemos, sempre tivemos pessoas que vieram para o FENATA, porque ele sempre foi um festival muito importante no país, e que daqui saíram para outras carreiras, que foi o caso da Lucélia Santos, do Jorge Fernando, Grande Diretor. Com 52 edições ininterruptas, o FENATA tem por consequência a formação de artistas locais. Eloísa acompanhou, quando adolescente, o festival. Mais tarde, decidiu entrar de vez no mundo artístico, até abrir uma escola cênica em Ponta Grossa há 11 anos. Eu já participo há anos, desde 2011, que eu tenho participações no FENATA, e cada ano a gente percebe o quanto que ele é, ele aumenta todas as possibilidades artísticas e ficando conhecido nacionalmente. Muitos grupos que hoje em dia apresentam-se, inclusive no FENATA e em outros festivais, saíram aqui da nossa escola, através de todo esse empenho deles, também como atores. E eu estou muito contente, porque pode haver uma mudança nesse âmbito cultural e artístico da cidade. Eloísa é uma de tantas pessoas que vivem o teatro e o FENATA o ano todo, e levam para a vida a arte de encenar.